O Instituto Rio Branco é uma data importantíssima para a nossa instituição. O Instituto Rio Branco é, sempre disse isso, o fator distintivo da nossa diplomacia. Foi graças ao Instituto Rio Branco que nós conseguimos criar e manter um corpo diplomático de alta qualificação e com uma preparação técnica de primeira qualidade. Em outros momentos na carreira, aqui em Brasília já, dei aulas no Instituto Rio Branco, fiz o curso de História das Relações Diplomáticas do Brasil, das Relações Internacionais do Brasil e fiz o curso de Relações Internacionais. Em ambos, eu substituí o embaixador Recupio. Fiz parte, passei no CAI, fui examinado no primeiro CAI para valer, porque o CAI passou cinco anos em soft opening, ele não era necessário para a promoção. No primeiro ano, acho que foi em 81 ou 82, fiz o exame do CAI, apresentei a tese, etc. Naquele tempo não se falava muito em tese, falava-se mais em trabalho. E participei de várias bancas e sinto-me pertencendo a essa casa de uma forma muito afetiva, respeitosa e admiradora.